Devagar, não vai muito rápido. Não fica acelerando, acelera normal, não fica acelerando. Bota a segunda. Bota a segunda. Bota a segunda. Segunda? Tu tá na primeira? Para. Só espero que não caia. Agora daí tenta parar, tenta parar. Vem cá, bota... Pisa pra trás lá, pisa atrás. Pisa atrás e para. Pisa atrás. Pisa atrás, tenta parar. Mais um! Mais um! Caiu de bobo? A bebida caiu de bobo. Caiu de bobo? Eu não... Mãe, como é que eu fui? Foi bem? Tu caiu de bobo, porque tu conseguiu, ó. Aqui eu tu faz assim, ó. Olha, olha pra mim. Ai! Não. Se tu fizer... Tira... Olha, tu caiu de bobo. Sobe, sobe pra cá Não para, vai Não troca Tu botou na terceira Não anda muito rápido Anda devagar